Olá internet e lá mundo, eu sou o Zeus CXB e este é o Eu Programador Bem, antes de qualquer coisa, eu queria primeiramente agradecer a vocês pelos nossos 209 inscritos agora E assim, deixa eu ver aqui certinho Fiz um vídeo de 100 inscritos há duas semanas e nós estamos com 210 agora Acabei de atualizar, legal 210 inscritos E eu estou muito feliz com isso e o sorteio intensivo essa semana é em relação ao nosso especial de 200 inscritos Que tem que ter, né? Beleza Outra coisa que eu fiquei muito feliz foi aqui, galera Nós dobramos quase, ó Mais que dobramos, né? Tivemos 392, duas novas curtidas na página aqui Nessa semana só 41.326 de alcance de publicação essa semana também Então, eu fico feliz de ver o canal crescendo, o canal expandindo E isso é graças a vocês que compartilham, que divulgam e que curtem os nossos vídeos, né? Então, beleza, galera Vamos parar de falatório e vamos continuar com o nosso projetinho especial de 200 inscritos agora Então, vamos lá Primeiro, deixa eu ver se já está ligado o nosso Meu EasyPHP, já está aqui Então, só lembrando aqui, ó Ligou o EasyPHP Beleza Está ligado A gente já configurou tudo Então, agora é só acessar o nosso sorteio Beleza Está assim Eu tive que ir lá no CFC hoje Tive um monte de coisa para fazer, corrido, pra caramba Então, não deu para colocar a capa ainda Mas, calma Não vai parar assim, gente Eu vou arrumar esse negócio Mas, então Vamos continuar o que a gente estava fazendo E vamos começar com o PHP Beleza Deixa eu abrir o nosso sublime aqui Calma aí Opa Open folder Vou pegar aqui Local web Sorteio Beleza Beleza Aqui as nossas estruturinhas de pasta Beleza, está aqui, né? Bem Vamos Começar aqui A fazer o envio do nosso formulário Para ser gravado no nosso banco de dados, né? Então, assim A gente tem o nosso form aqui A tag form E quando eu clicar no nosso botão De enviar Ele dá um sublimeit, está vendo? Só que ele Como ele não colocou nenhuma action Ele não vai para lugar nenhum Só coloca esse ponto de interrogação aqui Bem O que é uma action? Action é a página para onde vai ser enviado Esse Esse formulário Para esses dados Está vendo? Quando a gente coloca aqui, ó É... Por exemplo, a gente tem esse input aqui É... A gente vai dar um name para ele E ele vai... Ele vai... Esse name vai ser passado E vai ser recebido Pelo... Num array, né? Para quem já viu A gente vai ter uma salva de PHP Ou de qualquer outra linguagem Sabe que array é uma matriz, né? Então, ele vai ser recebido em uma matriz E a gente vai poder fazer o que quiser com ele Então, vamos lá É... A nossa label aqui Ah, o nosso input aqui Antes de enviar para o servidor Beleza? Então, o ID vai ser a mesma coisa Nome E aqui, e-mail Ok? E aqui, esse for aqui Vai ser Nome E esse for aqui da label Vai ser e-mail Beleza? Ó Se a gente clicar aqui, ó Ele já seleciona Para isso que é o for, tá? Para saber para onde ele tem que ir Para a gente clicar Ok? Então, beleza Agora aqui ele já tem o name Tá vendo? Aqui, ó Enviou por get Agora a gente tem que... Eu vou explicar os tipos, né? A gente tem update, delete Tem alguns outros tipos É... De... Alguns outros métodos, né? De enviar, de passar Informação Para o servidor É... Mas o... Os mais utilizados são o get e o post Post, né? O get, ele vai passar assim, ó Pela URL E o post, ele passa É... De uma forma não visível Sabe? Ele passa ele por trás Ficou estranho Mas ele passa de uma forma invisível Para o... Para o usuário E é isso que a gente vai fazer Certo? Então... É... Primeiramente Vamos colocar o action aqui nele É... O action dele Ele vai ir para uma página Chamada... Registra Registra Registra, né? Ponto PHP Beleza? Então, olha só Se a gente clicar aqui Opa Calma aí É... Métod O métod dele vai ser post Porque a gente não quer que o usuário veja Beleza? Então... Registra.php Métod post Agora a gente tem que atualizar, né? E olha só Quando a gente envia Ele vai buscar a página Registra.php Beleza? Tudo certo É... Vamos criar essa página Registra.php Só para ele não dar erro aqui Então... É... New File Registra Caso Registra.php Beleza? Galera, a gente pode fazer esse projeto De milhões de maneiras Se é com MVC Pode fazer ele Orientado a objeto A questão não pega a pena Pode fazer um envio Daqui sem Ajax E não Direto Pelo Action Mas como a gente está com Um... Está corrido Eu tenho que Preparar a aula É... Para... Um material da aula Para... Para sexta-feira agora Então eu vou correr aqui Para conseguir terminar Essas... Essas videoaulas E conseguir fazer o conteúdo Para a aula de sexta Lá no Meetup Da L Group Se você não sabe Entra lá no Meetup É... Dotnet Coders Você vai ver lá Que a gente está com Projetos de mini curso De PHP Então beleza Ele vai vir para essa página Olha só É... Se eu enviar Ele vai encontrar a página aqui Só que a página não tem nada Beleza Antes de qualquer coisa A gente começar a mexer com PHP Vamos fazer um tratamento É... Para não enviar o campo em branco Beleza? Então... É... Assim Vamos mudar esse aqui Esse input aqui Esse input Só vamos mudar ele para... Button 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 Beleza? Button Button E se enviar Ele não está enviando para mim As informações Certo? E por que que isso acontece? Assim O submit Ele é o que faz o envio do formulário Beleza? É... O button É só um botão Você pode fazer qualquer coisa com ele Entendeu? Então é o que a gente vai fazer agora A gente vai fazer esse button Para fazer um tratamento Caso esteja tudo preenchido Ele vai enviar para o nosso... Nosso PHP Beleza? Então vamos lá É... Aqui no nosso JS Vamos criar um novo arquivo Ele vai se chamar... Hum... Sorteio 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 Ponto JS Beleza? Salvei Ok Esse sorteio Esse sorteio Ponto JS Ele vai ter que ser linkado aqui Embaixo do nosso jQuery Porque Ele vai usar a biblioteca do jQuery Então Tem que passar primeiro na biblioteca Para depois ir para o sorteio 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 A gente tem que entender Que a página HTML Ela vai ser lida assim Pelo browser De cima para baixo Então tem que passar primeiro Na nossa jQuery Que é a biblioteca que a gente vai usar Para depois entrar no nosso arquivo Do sorteio Aqui Ponto JS Beleza? Então Vamos começar a mexer nesse sorteio É... Usando a biblioteca do jQuery A gente quer que O... O... Algo ocorra Só Depois que A página for carregada O documento for carregado Então a gente vai usar isso aqui Isso aqui é o sinal do jQuery Para informar Que a gente está usando Algo da biblioteca A gente vai usar o documento Que se refere ao HTML Nosso HTML Ponto Ready Beleza? Ou seja, é a função ready Do jQuery É... Isso No documento Tem que lembrar Que o javascript Trabalha muito com o DOM O DOM é o... São os níveis Assim, os nós Do nosso documento Do nosso Arquivo HTML No caso Então ready E aí Para quem lembra Dos joguinhos Falar Are you ready? E tal E é isso aí Quando está pronto Então Aqui dentro Ela vai chamar Uma função Function E essa função Ela não vai ter nome É uma função Anônima Beleza Então essa aqui é a estrutura básica Para se trabalhar Com o jQuery Geralmente você vai usar isso aqui Se você quiser fazer alguma coisa Que após a página ter carregado Então Agora vamos trabalhar Com os eventos Eu quero que quando Eu clicar no enviar No nosso enviar Aconteça alguma coisa Então vamos criar um ID aqui ID Send E aí Aqui a gente vai Chamar ele Então A gente chamou O jQuery E passa para ele O hashtag O Sharp Sei lá É Sustenido É Sustenido Se você quiser Send Beleza A gente chamou O objeto Pegou ele Então a gente quer Pegar ele E quer que Quando clicar nele Clique Ele faça alguma coisa Então a gente vai fazer O mesmo esquema Do ready A gente chama uma função Function Abre e fecha E é isso aí Mesmo esquema Beleza Então quando o documento Tiver pronto E se for clicar Do nosso send Lembra que isso aqui Isso aqui é seletor De ID Se fosse ponto Seria Class Se não fosse nada Seria tag Lembrando que Isso aqui é o mesmo esquema Do nosso Do CSS Beleza? Então vamos lá Quando clicar Eu quero verificar Se os campos estão em branco Então a gente tem o ID e-mail E o ID e-nome Então vamos pegar ele Então quando clicar A gente vai ter uma bar O ID e-nome Que vai ser igual O nosso Nome Ponto Vol Ou seja A gente vai pegar o valor Que estiver dentro do campo Do ID e-nome Colocar no nome E o e-mail A mesma coisa Só que com o e-mail Beleza? Isso aí Aí a gente vai ter que verificar Se eles Estão em branco Então a gente tem que pegar O IF No caso Nosso nome For Diferente De branco E De vazio No caso E-mail For diferente De vazio Beleza? Aqui é bem parecido Com o PHP Galera Então Esses esquemas de comparação Isso aí Vocês vão achar Nas nossas aulas De De Lógica De PHP Tem tudo isso aí O intuito Aqui O intuito O intuito O intuito O intuito Sei lá Aqui Não é Ensinar a linguagem A fundo É Fazer o projeto Na prática mesmo Para vocês Que Já tem uma ideia Já Pegaram um exemplo Disso na prática Então beleza Verifiquei Se eles São vazios Se eles São diferentes De branco De vazio Se for diferente Ele vai pegar O nosso form O form Então vamos pegar o form Form Ponto Submit No caso A gente pode tirar isso aqui Deixa só o submit Ou seja Se for diferente De vazio Ele vai Enviar o formulário Vamos fazer o teste Não deu certo Não deu certo Calma aí Deixa eu ver O que está acontecendo? Comenta com a bateria Já volto Então galera Voltei aqui Coloquei para o QH Já E aqui O errinho É coisa B Falta de atenção Só colocar o ID Aqui Tem que falar Que está chamando o ID Não tem tag Nome Tag e-mail Então vamos lá 5 Aí agora está certinho Tá vendo? Se eu preencher aqui Preencher os dois Ele envia Beleza Então fiz a validação Mas o usuário tem que receber um retorno disso Ele tem que saber Se está tudo certinho Por que não está enviando Então vamos Colocar aqui Se não tiver Else Else Eu acho que eu já Já fiz um Eu já fiz um exemplo Ele usando a cabeça Lá Que eu vi o vídeo Que era sobre o teste de mesa Um exemplo desse código Aqui mais ou menos Só que lá ele exibiu uma mensagem Já fiz a mesma coisa Aqui só que vai fazer Ele Colocar uma class Lá Para ficar vermelhinho O input Para saber Se está certinho Ou se está errado Lá É isso aí Então É Ficou Nosso nome For igual vazio Ele vai Se nosso nome for igual Igual vazio Ele vai pegar E vai fazer alguma coisa Se não Aí se o nosso e-mail Igual vazio Igual vazio E-mail For igual vazio Vamos fazer outra coisa Se não E se não Beleza Então caso o nosso nome Seja igual vazio Ele pode exibir Para o usuário mensal E falar Que o nome está vazio Ou pode colocar o campo Só para o campo Ficar em vermelho Aí eu vou fazer os dois Depois Mas Primeiro eu vou Mostrar como faz Para ficar vermelhinho Vamos fazer os dois Vamos ver Quanto tempo Fazer os dois Rapidão É beleza Ó Bootstrap né Lembrar aqui Galera vou fazer um só Senão não vai dar tempo De receber os dados Pelo menos lá Já tem esse bagulho pronto Aqui vai Eu vou exibir uma mensagem Então Eu copiei lá Vou colocar aqui No nosso Dentro do nosso Container Mas que nem onde Quero que apareça Aqui Beleza Vou identificar ele Ok Vamos ver O grande Essa bagaça Então vamos pegar Isso aqui Vou chamar um container Lembrando Do nosso Bootstrap Aí Melhor Né Aí Depois a gente Vou colocar aqui Erro Ensina Todos os campos Sobretários Preencha Encha Todos os campos Obrigatórios Beleza Preencha Todos os campos Obrigatórios Ok É Agora Eu vou pegar Vou colocar Uma Class Aqui Vou pegar Essa própria Class Arlert Aqui Só pra Sorteio De carry Sorteio Sorteio Vou pegar Nosso Alex Aqui Calma Agente Tome Nele De 30 Pixels Aí Beleza Beleza 40 Pixels E agora eu vou colocar um display, beleza, isso aí, então agora a gente vai fazer o seguinte, aqui ele vai chamar aquele nosso alert aqui, então vamos pegar ele pela class mesmo, então vai ser o, vou dar um seletor aqui, alert.css, que a gente vai acessar as promoções do css dele, e aqui a gente vai acessar as propriedades, então ele vai fazer ele ser display block, beleza, só uma propriedade, então beleza, vamos clicar aqui, e aí ele apareceu, beleza, então tá, agora eu vou deixar esse campo aqui, que é para a gente setar os, é, os campos né, como que eles vão ficar, deixa eu ver se eu acho fácil aqui, aí botão groups, input groups, deixa eu ver, é, é alguma coisa de, input, erro, não, input, erro, não, ah, eu vou, erro, 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 não, eu vou dar uma procurada aqui, class, input, erro, bootstrap, também é muito fácil achar as coisas no bootstrap, aqui, tá, vamos lá, vamos pegar o nosso nome, lembranta como string.css, não, .add class, e vamos passar uma class aqui que é o input erro, foi um teste, espero que dê certo, e atualiza né, palhaço, e não rolou hein, já voltei quando eu vi como é o C-classe, então galera, eu não sei o que tá acontecendo aqui, e já porque já tá assim mesmo, vamos criar uma classe aqui, erro, ela vai fazer com que a border, border, color, fique ao rgp, então a33, não sei, e aí onde só a gente tem que colocar aqui pra adicionar, erro, pronto, bem mais fácil, clicou, erro aqui, beleza, fazer a mesma coisa com a outra, então, caso esteja errado como eu clicar, vai ficar vermelho, porque aqui é em meio, e no caso esteja certo, certo, ele vai ficar, ele vai remover a class, vai remover a class aqui, e vai adicionar uma classe, e vai adicionar uma classe de sucesso, então, o usuário vai saber se tá certo ou se tá errado, sucesso e sucesso, beleza? tá vendo que ele já tira, opa, aqui no caso ele enviou, mas ele tá tirando, então agora vamos colocar, vamos criar, vamos criar a classe sucesso, vou pegar aqui ó, sucesso, vamos criar, ah uma coisa gente, que eu esqueci de falar, eu vou deixar, vou limpar esse conteúdo aqui, pra vocês forem download, tá, tá acompanhando, então, é, nosso sucesso ele vai ser border color, vai ser o mesmo esquema, só que rgb, ok, então, ele vai ser 3, 3 a 3, beleza? Mesmo tom de verde compatível aqui, aí, beleza? Então tá falando que esse aqui tá ok, esse aqui não, só esse, esse efeito ficou muito forte, já que a gente não vai fazer PHP hoje mesmo, então, vou mudar o efeito aqui ó, deixa eu fazer o CSS aqui, bit CSS aqui, vai ser fade in, e aí, só mostrar pra vocês uma outra coisa, uma outra coisa que é legal, a gente foi na biblioteca do bootstrap, agora vou mostrar a biblioteca do jcarry, tá acabando já, olha só, o jcarry a gente tem o conteúdo dele na biblioteca disponível também, ó, por exemplo, se eu pesquisar aqui, fade in, olha só, vamos pesquisar fade in jcarry, é, o legal desses, desses, dessas bibliotecas, é que eles têm uma comunidade muito grande, aí ó, então, é, a documentação deles, tudo, tem tudo aqui gente, então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida sobre como usar, ou sei lá, é só se fosse isso aqui, então, ó, olha só, vamos pegar o fade in, a gente colocar o slow, né, com aspas, olha lá, com aspas, o slow, cool slow, okay ok, o slow, beleza o efeito que dá é eu coloquei aqui ó só o tempo padrão que é o devagar e slow e aí a função do mesmo esquema que a gente faz com as outras e ele vai chamar a ação depois beleza então aqui já tá preenchendo e aí tá verificando e aí só se tiver tudo ok ele vai fazer o envio beleza então tá na nossa próxima aula eu vou começar o PHP agora de fato a gente começa a próxima aula fazendo o banco de dados do sistema que vai ser uma tabela é um nome e-mail é data e aí de e eu fazer o login né para eu poder logar e clicar lá no botãozinho sortear para aparecer o coisinha aqui vou ver se a gente faz um contador também para mostrar quantas pessoas já estão cadastradas beleza galera espero que vocês gostem desse projeto é desculpa se eu fiquei meio meio pareci meio confuso aí é que tá corrido aqui ó daqui a pouco tempo eu tenho que ir lá na escola de novo mas é isso aí galera espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui look I was gonna go easy on you not to hurt your feelings but I'm only going to get this one chance but e e e e e e e Obrigado.